Chegou o barão, o predado dos paredões Didi Castro no bicho, tá ligado né, tá ligado né Tem que respeitar Já deu meia-norte, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Não faria não, não estaria 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 assim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-mala pra rir com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia-norte, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Não faria não, não estaria 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 assim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-mala pra rir com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda porra toda a mulher não manda em mim Já já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malas pra ria com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda porra toda a mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Foda porra toda a mulher não manda em mim Foda porra toda a mulher não manda em mim Em nome da Produtora 2FB Produções Do T-Rain Foda porra toda a mulher não manda em mim Foda porra toda a mulher não manda em mim